Gente, chegou a hora da terceira candidata de hoje, uma composição no ritmo de Tchamamé, letra de Silvio Aimone Genro, música Adão Quintana, vem lá de Urubaiana, Rio Grande do Sul, no contrabaixo e vocal, Jorge Canela Rios, no violão e vocal, Adão Quintana, violão solo e vocal, Roberto Carvalho, Gaita Botoneira, Gustavo Tomás de Zarte, para interpretar esta composição, chamamos João Quintana e Grupo Parceria, Almas de Madeira, Corações de Rio. Quem lembra das velhas balsas, dos tempos de antigamente, Levando junto com elas os sonhos de nossa gente Nas enchentes traiçoeiras, cachoeiras e desafios Partiam rumo à fronteira, em procissão pelos rios Guiadas pela coragem e a destreza dos malseiros Escrevendo em cada viagem, a história destes pioneiros Escrevendo em cada viagem, a história destes pioneiros Mas o bailado das balsas, ao sabor das corredeiras Ainda embalam lembranças com suas almas de madeira Ainda embalam lembranças com suas almas de madeira Do antigo ofício costeiro, um novo tempo surgiu Graças a velhos balseiros e seus corações de rio Graças a velhos balseiros e seus corações de rio Graças a velhos balseiros e seus corações de rir A cada ponto de balsa Eles partiam contente Com seus sonhos flutuantes Navegando nas enxergue O de rosários de toras amarradas com cipó Escreveram tempo afora a história de Chapegó Quando se acabou a vida, os balseiros de madeira Tinham gastado suas vidas abrindo novas fronteiras Tinham gastado suas vidas abrindo novas fronteiras Mas o bailado das balsas ao sabor das corredeiras Ainda embalam lembranças em suas almas de madeira Ainda embalam lembranças em suas almas de madeira Do antigo sonho gosteiro o novo tempo surgiu Graças a velhos balseiros e seus corações de rir Graças a velhos balseiros e seus corações de rir Graças a velhos balseiros e seus corações de rir E as balsas Almas de madeira Corações de rio Corações de rio Corações de rio